Boa tarde, voltei. Como sempre, tenho que voltar. Graças a Deus e graças a vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Eu sei que já tem um vídeo no canal de como fazer o vermelho, mas é um vídeo já antigo. Então, eu sei que muitos não estão vendo. Eu vou mostrar um aqui. Bem fácil, prazo de fazer. O vermelho, viu? Ó, tá vazio, não tem nada. Chantilly amelha já batido. Tá no ponto muito bom já, tá vendo? Ó, normal. Tem um vídeo no canal batendo o chantilly. Eu vou usar o corante da amarelo da Arcolo e vermelho da Arcolo também. É o mesmo, viu? Mesma coisa, ó. Porque esse tá vazio aqui, tá cheio. Cheio aqui, tá aqui. Só uma demonstração só, viu? Um pouquinho mais. É, tá bom. O chantilly tá aqui na mão. Eu posso colocar pra fazer uma base amarelo ou rosa. Eu gosto do amarelo. Pra tirar o branco do chantilly branco, entendeu? Porque se você for colocar logo o corante vermelho no branco, vai gastar mais chantilly. Que vai ter que puxar o do branco para o vermelho. Ó, gasta mais corante. Eu vou usar o primeiro amarelo. Fazer uma base. Aqui, ó. É só misturar aqui, né? Como é que é a base? Ah, porque a base é uma cor pra tirar o branco. Eu vou misturar. Aqui pode pôr também em rosas, mas eu só gosto de usar o amarelo. Tá vendo? O chantilly está bem batido, ele fica normal. Mistura normal. Se você for fazer misturar com o chantilly mal batido, mole, ele vai desandar. Tá vendo? Amarelo. Agora o vermelho. Aí a cor do vermelho, de acordo com o que vocês querem, pode ser mais forte, mais fraco. Vocês que escolhem o que querem. Eu não gosto de vermelho muito forte. Eu vou colocar aqui agora. Já está dando a cor. Aqui está um laranja mais, um laranja bem forte. Ficou fraco, tá vendo? Hoje, vou colocar mais vermelho. Quando chegar colocando muito vermelho, coloco um pouco de leite condensado, viu? Esse leite é pra evitar amargar. E pra tirar o gosto do corante. Se queira ou não, pelo menos dos que eu conheço, fica com esse gosto, né? Então eu coloco um pouco de leite condensado pra não amargar. Tá vendo? No meu gosto, já está bom. Aqui, ó. No meu gosto, está bom. Mas se quiser mais vermelho, coloca mais vermelho. Vermelho. Agora um pouco de leite condensado, tá vendo? Pra poder não amargar. Se bater muito e ver que está ficando duro, você coloca leite condensado ou um pouquinho do próprio chantilly sem bater. E fica normal. Pronto, ó. Chegou no vermelho já, coloquei leite condensado, coloquei corante e não desandou. Tá vendo aí, ó? Ó, normal. Viu? Tá um pouquinho fraco? Tá, mas eu gosto de mais fraco assim. Você não gosta nem de beber sangue, não. Porque além de ficar muito forte, fica muito corante na boca das pessoas, tem o risco de amargar e ó, não cai, tá vendo? Não desandou. Está normal. Tá vendo? Bem fácil e simples de fazer. Usei o corante, a cola amarelo e o vermelho. Viu? Prontinho? Bem fácil e básico, sem muito trabalho. Bem firme, ó. A colher fica em pé, tá vendo? Bem firme. Chantilly Amélia. Boa tarde, mãe. Boa tarde. Pessoal, então, até a próxima, viu? E boa tarde para todos. Tchau, tchau.